Domingo Legal 2000 ao vivo, Gugu traz Wando e seu novo sucesso. Participação de Xande do Harmonia do Samba, Carla Pérez e uma banheira especial com Banana Split e o grupo É Demais. No Telegrama Legal, Frank Aguiar passa furos em Nova York. Você vai cantar ao vivo aqui. Não problema, você vai cantar. Deixa ser folgado. Domingo Legal 2000 ao vivo, a partir das 3 da tarde. SBT, na nossa frente só você. SBT, na nossa frente só você.